Começou a disputa pelos direitos de transmissão da Eurocopa 2024 no Brasil. E nesse vídeo você confere quem está na briga e também quem deve ficar fora dela. Muito bem, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Blog do Alan Simon, seu canal especializado em direitos de transmissão, mídia esportiva e onde você sempre sabe onde o seu time joga. E no vídeo de hoje a gente fala sobre a Eurocopa de 2024, a competição que vai começar de um pouco mais de um ano, que vai ser na Alemanha, uma grande competição, como todo mundo fala, a Copa do Mundo sem Brasil e Argentina, não é mesmo? Pois é, aqui no Brasil ela tem sido muito problemática para a mídia esportiva, porque faltando pouco mais de um ano a gente não sabe ainda onde ela será transmitida. Mas isso deve acabar nos próximos dias, porque o Gabriel Wacker revelou em sua coluna no site Notícias da TV que está rolando o processo de licitação de concorrência pelos direitos de transmissão da competição aqui no Brasil. E que as emissoras interessadas tiveram até o último dia 22 de maio, segunda-feira da semana que eu estou publicando e gravando esse vídeo, para me enviar suas propostas. Ou seja, agora é a hora da verdade, quem mandou mandou, quem não mandou está fora, e a gente vai saber muito em breve onde iremos assistir aos jogos da UEFA Euro 2024. A agência que comanda esse processo não é a mesma da Champions League, a Champions League, como eu falo para vocês sempre, é a agência TIM, enquanto a UEFA Euro é da CAA-11. E a coluna do Wacker apurou que três emissoras fizeram propostas pelos direitos de transmissão da Eurocopa no Brasil. São elas, o SBT, a Globo e a ESPN. A Globo é a detentora dos direitos de transmissão da Eurocopa no Brasil de forma exclusiva desde a edição de 2012. E aí ela compartilhou com a Band em TV aberta em 2012 e 2016, mas na última, referente a 2020, que foi disputada em 2021, ela transmitiu com exclusividade nessa mídia e, aliás, em todas as plataformas. O Sport TV já transmite há mais tempo, inclusive em 2004, 2008, quando a Record era emissora na TV aberta, o Sport TV já mostrava. Essa é uma relação que vem desde os anos 90. Mas agora a Globo vai tentar, ela entrou com proposta para tentar manter essa competição em seu pacote. A proposta que o Gabriel Wacker noticiou não está especificada, se é só para a TV aberta, se inclui o Sport TV também, mas a gente sempre imagina que a Globo entre com tudo, né? O SBT entra nessa disputa para se tornar, de vez, a emissora, a casa do futebol europeu no Brasil. Atualmente, o SBT é o dono da Champions League, da Europa League e da Conference League. Apesar de mostrar só a semifinal e a final da Europa League e só a decisão da Conference League, o SBT é o detentor do pacote completo de clubes da UEFA e vai tentar agora transmitir uma competição por seleções. Mas a grande favorita, pelo que a gente está vendo no mercado, é mesmo a ESPN. Por quê? Porque já rolou o resultado do processo de licitação em outras regiões do mundo e a ESPN saiu vencedora na América Latina e no Caribe. Essa licitação, como a gente sempre fala, né? Ela não inclui o Brasil. É muito difícil um processo, acontece sim, mas é muito difícil um processo que inclua o Brasil. Eles preferem ganhar muito mais dinheiro destacando, fazendo duas concorrências diferentes. E na concorrência que rolou no resto do continente, a ESPN levou com exclusividade a Eurocopa de 2024. Então, pelo tamanho do investimento que a Disney vem fazendo, ela sai sim como uma espécie de favorita para ganhar o processo de concorrência aqui no Brasil. Claro, não estou cravando que ela venceu, mas pelo tamanho do esforço que a ESPN vem fazendo em alguns direitos de transmissão, tirando da Champions League, que parece que eles não entram com tudo, é sim a favorita. Uma notícia muito importante que o Gabriel Wacker trouxe também nessa coluna no Notícias da TV é que a Warner, dona da TNT Sports, não apresentou proposta pela UEFA Euro 2024. Pelo menos essa é a apuração dele. Pelo que está no mercado aí também, a TNT não participou desse processo, está fora. Lembrando que a emissora já perdeu a UEFA Nations League e as eliminatórias, tanto para a Copa do Mundo quanto para a Eurocopa, as eliminatórias da UEFA. Então, a questão é porque a TNT Sports, a Warner, estaria muito focada em ganhar os direitos da Champions League. Como a gente está no meio de um processo de licitação interminável, que há dois meses já passou do seu prazo final para entrega de propostas e não tem resultado oficial até agora, cada vez fica mais claro que a TNT de fato deve ter ganhado esse processo. Não sei, vamos ver se o resultado oficial sai depois da final da Champions ou no dia da próxima final da Champions entre Manchester City e Inter de Milão. Mas eu acho que, de fato, a Warner faz sentido, né, se ela tiver jogado um caminhão de dinheiro para manter a Champions League por mais três temporadas e, para isso, ter que abrir mão da UEFA Euro. E faz sentido, a UEFA Euro dura um mês, a Champions League dura três anos e é espaçada ao longo da grade. Mas aí tem outro ponto também destacado pelo Wacker, que é a UEFA quer que a TV aberta esteja presente na Eurocopa aqui no Brasil. Ela tem interesse no amplo alcance que essa mídia tem no país, ela sabe a importância que a TV aberta tem e, aliás, se ela sabe, favora usar isso na Champions League, né, porque está se encaminhando para a TNT ganhar sozinha. É melhor trabalhar para ter uma TV aberta também. Então, é plenamente possível, se a ESPN tiver mesmo vencido, não sei, estou aqui dizendo quem é a favorita, mas pode ter sido, de repente, a Globo com o Sport TV e aí está resolvido. Mas se a ESPN ganhou mesmo, é possível que não leve a exclusividade. E aí, a CAA Eleven e a UEFA poderão decidir, entre as outras propostas, quem vai transmitir em TV aberta, se é a USBT ou se é a Globo. Eu não tenho essas propostas, a gente não tem acesso a envelope fechado, eles vão avaliar. Se vazar, se não seria envelope fechado, não seria licitação, né? Então, a gente não sabe como vai funcionar. Mas, se a Globo tiver feito propostas separadas por Globo ou Sport TV, beleza, ela vai ter boas chances. Agora, se a proposta dela era só por Globo mais Sport TV, aí, se a ESPN ganhar, eu acredito que o SBT tenha uma boa chance, sim, de levar esses direitos também. É claro que outros fatores estarão inseridos aí. A Globo tem muito mais audiência que o SBT, o alcance dela é bem maior. Mas a Globo não abre espaço na grade como o SBT poderia abrir, né? Se a gente lembrar a última edição, a Globo mostrou apenas 5 jogos em TV aberta. Então, ou você vende para a Globo obrigando ela a sublicenciar para uma band, para uma cultura, para uma rede TV, ou você, se quiser mais jogos transmitidos em TV aberta, dá para o SBT transmitir. O que você faria? Globo, SBT, Globo com mais audiência, de repente você acha que a Globo tem mais qualidade, mas transmitindo só 5 jogos, ou no SBT com pelo menos um jogo por dia, ou o pacote completo? Deixa aí nos comentários para onde você levaria a Eurocopa 2024 na TV aberta. E deixa também a sua opinião aí sobre TV paga, né? Se você acha que é uma boa a ESPN ganhar, afinal de contas, a ESPN está hoje na prática com uma espécie de monopólio do futebol europeu no Brasil. Eu só não chamo de monopólio de fato, porque uma coisa é o que a Globo fazia no futebol nacional. Ela era dona de todos os campeonatos, determinava calendários, forma de pagamento para os clubes, ela distribuía grana entre Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, isso influenciava no rendimento em campo, ela decidia os horários dos jogos, ela decidia os calendários, muitas vezes os formatos dos campeonatos, enquanto a ESPN com competições que são de fora, ela está apenas agregando aqui os pacotes que são de competições que têm seus regulamentos e suas próprias dinâmicas. Ela não vai mexer a ESPN do Brasil, não vai mexer com a Liga, não vai mexer com a Premier League, não vai mexer com a Eurocopa, nada disso. Ela só transmite essas competições. Por isso eu sempre faço questão, porque tem um ou outro torcedor da Globo, especialmente, tem torcedor de emissora, que fica reclamando, ah, mas vocês falavam do monopólio da Globo e não falam da ESPN. É bom para a gente pontuar que são duas situações diferentes. E que se houver algum problema com a relação de concentração de direitos de transmissão, aí tem que levar para o Cade, não adianta, o Cade precisaria investigar se esse for o caso. Mas eu estou aqui apenas dizendo, são duas situações diferentes, não são comparáveis, mas eu sei que na era da internet isso acaba acontecendo mesmo. As pessoas misturam tudo em nome de um argumento ou de terem razão em alguma discussão. Como eu não estou aqui para ter razão, eu estou aqui para informar. Essas são as informações sobre a Eurocopa de 2024. Então fica aí o convite para você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo com os amigos, se inscrever também no Estúdio Alan, que é o nosso novo canal. Esse é o blog do Alan Simon, o canal da mídia esportiva. Valeu!